Olá, estamos começando mais um TVT Entrevista. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil possui a maior média mundial de consumo de álcool. E esse será o tema no programa de hoje. Vamos falar sobre o consumo de álcool entre os jovens. A equipe de reportagem do TVT foi às ruas para saber os efeitos da bebida na vida desses jovens e como eles começaram a beber. Faz tempo que você bebe? Ah, eu acho que desde quando eu tinha uns 10 anos. Faz um tempinho, eu comecei com 15. Desde os meus 16 anos. Quantas vezes por semana? Umas três, quatro. Meu pai me apresentou aqui, aí é difícil, sabe, assim, deixar. Você acha que já te prejudicou alguma vez na vida? Ah, várias vezes que a gente faz coisa, né, que sobra eu não faria. No estudo também, eu tô tendo muitos problemas. Meu tio, ele veio a falecer por conta da bebida. O que você tá fazendo pra evitar, ou não, você tá fazendo pra evitar de beber? Tô fazendo nada. Eu gosto de beber, eu gosto de ficar com meus amigos. Eu tô tentando, mas não dá. É mais forte que eu. Para conversar sobre o consumo de álcool entre os jovens e a consequência, convidamos Samuel Ferreira da Silva, que atualmente é o vice-presidente do Conselho Municipal de Álcool e Drogas de Ribeirão Preto. E é especialista em drogadição pela Unesp. Samuel, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença no TVT. No vídeo que acabamos de assistir, é possível perceber que os jovens estão bebendo cada vez mais cedo. E quais os efeitos na vida desses jovens começar a beber tão cedo? Olá, Douglas. Obrigado pelo convite. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês. O problema da drogadição, especialmente do álcool, que é considerada estatisticamente a pior das drogas para o consumo, especialmente na vida do jovem, é que ele vai gerar problemas no momento atual de uso, igual nós ouvimos aí na reportagem, um dos meninos dizendo que tem problemas para o estudo, mas ele vai gerar também a dependência contínua, que vai trazer uma série de malefícios para a vida futura desse jovem, que vai crescer, vai desenvolver, provavelmente vai transferir esse vício para o filho dele, como nós ouvimos o outro jovem falando que aprendeu do próprio pai. Então, o problema do álcool, como a pior das drogas, gera uma série de circunstâncias que vão se concatenando umas às outras e afeta a vida completa daquela pessoa, e não só dela, mas dos seus circunstâncias, da sua família, dos seus amigos em geral. Samuel, quando o álcool se torna um vício na vida de uma pessoa? Então, Vitor, o vício é caracterizado pela dependência, porque nós sempre ouvimos falar assim, Ah, eu não sou viciado, eu não tenho vício, eu bebo socialmente. Para efeito de estudos, uma pessoa que não consegue passar, por exemplo, sem tomar duas latinhas de cerveja por dia, essa pessoa já é considerada uma pessoa dependente. Então, o vício é dimensionado estatisticamente em função da bebida. Cada bebida tem um teor alcoólico diferente. Então, quando a pessoa, independente da bebida que ela toma, no caso do álcool, ela não consegue passar mais sem aquela bebida, então ela já tem uma questão viciante na vida dela. Aquilo já é uma dependência. É uma dependência de substância psicodependente. Quer dizer, ela não vive mais sem aquela substância. Ela precisa daquela substância para se sentir bem, o que é um fator complicador. Nós não precisamos de uma substância externa, uma substância, seja ela natural, sintética ou semissintética, para não sentirmos bem. Então, ele é considerado um vício quando a pessoa não vive mais sem aquela substância. Ela precisa daquela substância, seja para o seu bem-estar, seja para se sentir aceito no ambiente que ela está inserida. Samuel, há uma explicação para o aumento de consumo de álcool entre menores de 18 anos no país? Então, Paulo, nós estamos vivendo uma época em que as famílias estão perdendo o controle da disciplina sobre os seus próprios filhos. Isso quer dizer que os adolescentes estão se tornando cada vez mais independentes. Essa seria talvez a melhor das explicações. Mas é uma característica do nosso tempo. Não adianta a gente querer viver uma vida nostálgica. Hoje, uma criança de 10 anos, por exemplo, meu filho tem 10 anos, ele tem na palma da mão acesso a um número de informações que é comparada às informações que o imperador de Roma tinha no primeiro século, que, teoricamente, seria a pessoa mais bem informada. Então, hoje é uma época diferente de todas as que nós vivemos. E uma das características do nosso tempo presente é que as pessoas são independentes. Um adolescente já é independente, ele já quer tomar as decisões dele. E, especialmente para o adolescente, ele vai ser levado, não só pelo seu grupo, pelo seu componente social, mas pelo seu próprio desejo de autoafirmação. Piorando a questão da independência do momento presente, ele vai poder exercer esse aumento, esse crescimento e uso de álcool, até mesmo de outras substâncias, com mais intensidade. A pesquisa que o IBGE soltou o resultado, ela foi feita em 2015, mas soltou em 2016, ela gera um aumento considerável. Na minha opinião pessoal, tem a ver com essa falta de relacionamento e de controle, é uma palavra até ruim de falar, mas de controle familiar. As pessoas estão soltas dentro das suas próprias casas e o adolescente, então, toma as suas próprias decisões, muitas vezes sem um conselho, sem uma consulta, sem ouvir do seu pai, da sua mãe ou até do seu responsável, qual seria a melhor decisão a tomar. Samuel, já que você acertou a pesquisa do IBGE, que foi lançada no ano passado, no ano passado o IBGE divulgou o aumento do uso de bebidas alcoólicas entre jovens do nono ano do ensino fundamental. Cerca de 55 dos entrevistados dizem ter tomado pelo menos uma dose nos últimos 30 dias. No Conselho Municipal de Álcool e Drogas, existe uma discussão especial em relação a esse assunto? Então, Gisiel, essa pesquisa é realmente alarmante, porque ela faz uma comparação entre 2012 e 2015. Em 2012, esse resultado estava na faixa dos 51% e saltou para mais de 55%. Nós temos um aumento em 3 anos de 5% nos alunos do nono ano, que são os alunos que vão pegar uma faixa de 13 a 15 anos de idade. Até na reportagem inicial, não sei se foi uma das meninas, dizendo que começou a beber mesmo com 15 anos de idade. O que acontece? Isso é extremamente grave. E o pior resultado até dessa pesquisa não é esse dado, mas é o dado de que, dessa faixa etária, um adolescente em cada cinco já se embriagou a ponto de perder o seu próprio controle e o próprio sentido. Hoje, o Comad aqui na nossa cidade, o Conselho Municipal sobre Álcool e Drogas, ainda é meio embrionário. Ele foi criado há quatro anos e eu sou um dos fundadores dele. E nós estamos tratando muito da questão das substâncias psicodependentes sem tocar muito no álcool, porque existem setores de atuação específicas com o álcool. Nós estamos muito preocupados hoje, especialmente, já que nós estamos no início de trabalho, muito com a questão do crack, da cocaína, que não tem um uso intenso como é o álcool, mas os efeitos dessas drogas são muito mais devastadores do que o álcool a curto prazo. Mas a cidade tem locais para tratamento, tem os CAPES, tem o CAPES-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, mas para a faixa etária da adolescência, não há ainda uma política municipal. O Comad, ele tem essa função de fiscalizar aquilo que vem do poder público municipal, mas também de propor novas ideias. E o Comad está nessa fase, como ele ainda é embrionário, mas ele está estudando essa questão e é uma questão complicadíssima para a nossa cidade. O senhor acredita que as músicas que estão fazendo sucesso atualmente, que falam sobre baladas e bebidas, elas incentivam ainda mais o consumo de álcool entre os jovens? Ah, com certeza. Além de serem músicas horrorosas, de uma melodia horrível, e também de uma letra complicadíssima, de péssimo gosto, não é nem de mau gosto, é de péssimo gosto, elas fazem apologia. Tudo que faz apologia a um mau comportamento devia ser evitado. Mas é uma característica do nosso tempo. Essa ideia em que a referência da sociedade não é mais o todo, mas o indivíduo, quer dizer, eu defino o que é melhor para mim e não estou nem aí para o outro. Isso faz com que a pessoa escolha o que ela quer ouvir, o que ela quer fazer, e existe um conceito de que a gente tem que evitar qualquer tipo de regra. Existe um medo gigantesco de uma censura. Então, não há nenhum tipo hoje quase de censura. A letra tem que ser muito degradante para ela ser proibida. E a letra faz apologia. Se ela faz apologia, se ela faz a defesa do uso, então ela vai incentivar. Além do que, quando, vamos pegar o adolescente, o jovem ali de 18, 19 anos, vai para uma balada, ele já vai, e ele vai consumir. As baladas, as festas, são o maior local de consumo de drogas, de álcool especialmente, para o público adolescente. Consumindo, e ainda ouvindo uma letra que o incentiva, ele vai consumir muito mais. É inquestionável esse conceito. Você acredita que o álcool seja a porta de entrada para outras drogas ilícitas? Então, Vitor, normalmente não é. O álcool, ele é complicador, e ele é a droga mais consumida no mundo, mais do que o cigarro, é a droga que mais gera problemas sociais pela sua facilidade de obtenção, de aquisição, por ser legalizado, por estar ligado a uma ideia de status, a pessoa se sente empoderada bebendo, tendo um copo de cerveja na mão, um copo de uísque, então, o cara se sente o Deus porque está tomando um copo de uísque. E o álcool, ele tem uma característica específica. O álcool é uma droga que tem ausência de inibidores, como as outras têm. Então, normalmente, a pessoa que se torna uma usuária de álcool, uma dependente de álcool, ela fica no álcool. Quando ela progride para outra droga, normalmente tem um outro fator agregador dessa questão, que pode ter a ver com o grupo, pode ser uma crise pessoal, mas toda droga é uma porta de entrada para o consumo de outras. Mas, estatisticamente, esse índice não é muito elevado. Normalmente, quem consuma o álcool fica só no álcool mesmo. Se ele experimentar uma droga, mas ele está dependente do álcool, ele sempre volta para o álcool. A falta de fiscalização contribui para o consumo de bebidas alcoólicas? Então, Paulo, é muito difícil fiscalizar o consumo de álcool, porque o álcool é uma droga lícita. Você tem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. A droga lícita é muito complicada de fiscalizar. Nós temos a proibição de venda de álcool para os menores de 18 anos nos estabelecimentos, quaisquer que sejam eles. Mas não são os estabelecimentos a maior fonte de consumo para o adolescente, por exemplo. Eu já disse aqui para o Douglas que ele consome com muita intensidade nas festas, é o maior local de consumo. E quando uma pessoa que é menor de idade quer comprar, normalmente ela não vai comprar. Ela vai pedir para outra pessoa, alguém mais velho, para ir lá comprar para ela. Então é muito complicado fazer essa fiscalização, porque você tem consumo em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar do país. Qualquer esquina, qualquer bibocazinha, você vai ter o consumo. Então é complicado fazer essa fiscalização. Você teria que fazer fiscalização, por exemplo, no caso das festas, à noite. Aí para fazer fiscalização à noite, você tem que pagar adicional noturno para quem for fazer a fiscalização. O ambiente mais fácil de fiscalizar é a mídia televisiva. Mas já existe uma lei que proíbe, por exemplo, a divulgação de bebidas alcoólicas com teor acima de 13 graus, que é o caso do uísque, da vodka, das 6 às 9 horas da noite. O restante é liberado. Então é complicado você fiscalizar uma substância que é dependente, que é prejudicial, e ao mesmo tempo gera um malefício tão grande. Se essa substância é plenamente liberada, quem vai fiscalizar? Então é muito complicado essa fiscalização. Samuel, além das políticas públicas, qual é o papel da família, dos amigos e também das instituições de ensino para diminuir esse aumento do consumo da bebida? Olha, Gisele, com certeza o papel preponderante é da família. Se a família hoje fosse uma instituição extremamente fortalecida, se o governo investisse na família como instituição agregadora, e essa instituição agregadora tivesse instruções, princípios para serem buscados, a família se auto-vigiaria. Mas a gente vive essa desagregação, exatamente porque é uma característica do nosso tempo. Eu sou meio nostálgico, eu gosto das coisas do passado, mas não adianta eu ficar gostando das coisas do passado e viver no século XXI. Eu tenho que aprender, eu posso estar ancorado numa rocha de conceitos anteriores, mas eu tenho que viver ao compasso do meu tempo. Então, a família seria o melhor ambiente para se tratar a questão do uso de qualquer tipo de substância, especialmente do álcool. Mas muitas das vezes é da própria família que vem a utilização principal, porque não há uma educação, não há nenhum cuidado para que uma criança, um pré-adolescente, não use o álcool, nem mesmo um adolescente. O papel principal seria da família, a escola tem um papel fundamental, na minha opinião devia haver uma matéria curricular tratando das questões relacionadas a substâncias psicodependentes e exclusivamente tratando da questão do álcool. As escolas deviam ter no currículo delas uma matéria para tratar a partir do sexto ano, sétimo ano, oitavo, nono ano, que é o caso da estatística que você mencionou. Se houvesse uma matéria tratando disso, a escola traria como resultado uma educação por princípios, que seria extremamente importante. Samuel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Douglas, a todos vocês da mesa, obrigado, obrigado aí ao Naep, que Deus abençoe a vida e o trabalho de vocês. Obrigado. O TVT fica por aqui. Esperamos que esse programa tenha sido útil para quem conhece alguém numa situação de vício. Semana que vem tem mais. Até lá. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.